Solicito então o secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama primeiro. Bom dia a todos os presentes, bom dia a aqueles que nos assistem pela internet. Inicialmente, informo que foi retirado de pauta o item 25. Informo também que foram destacados do bloco os itens 16 e 19. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Inicialmente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os de número 7 a 43, com exceção do 25 que foi retirado de pauta e dos itens 16 e 19 que foram destacados. Na sequência, a diretoria deliberará os itens 6, 5, 16 e 19. Dessa forma, eu submeto a apreciação da diretoria, os itens que compõem o bloco. Aproveitando a oportunidade para informar que as minutas de voto e ato administrativo estão disponíveis em nossa página na internet desde a última quinta-feira. O indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação. O bloco compreendido, então, dos itens 7 a 43, exceto o 25 que foi retirado de pauta, e os itens 16 e 19 que foram destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. E aí Obrigado.